Prosperar significa conseguir bons resultados. Você é próspero quando está vivendo em paz, com saúde e em fartura. Para atrair riqueza, é preciso saber que tudo é criado duas vezes. Primeiro na mente e depois na realidade. Você tem uma ferramenta extremamente poderosa à sua disposição, à sua imaginação. E o universo possui infinitas possibilidades para trazer essa riqueza até você. Pare de acreditar que a prosperidade vem só de um lugar. Ela não vem só da loteria. Essa é uma ideia escassa de prosperidade. A prosperidade também não vem apenas do seu salário, do trabalho que você já tem. Se você acredita que você só pode ganhar mais se o seu chefe te pagar mais, a sua vida vai ser escassa. É possível ter dinheiro vindo de diversas fontes. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Você precisa ver a prosperidade como um direito que você tem. Não fique procurando motivos para ser próspero. Tanto faz os motivos. É um direito adquirido. E pronto, você tem o direito adquirido de ser próspero. Você não deve se conformar com privações. Deus quer que você seja próspero. A prosperidade é divina. Deus é um pai rico e amoroso. E você pode, inclusive, pedir orientações dos seus sábios conselhos. Jamais aceite ideias, religiões ou filosofias que digam que a pobreza é algo positivo ou que as pessoas precisam ser pobres para serem boas. A pobreza é uma construção humana. Ela é causada pela cegueira do ser humano para com a ilimitada bondade de Deus. A pobreza não faz parte da perfeição de Deus. Muitas pessoas aceitam o fracasso porque pensam que não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas essa frase é equivocada. A tradução correta seria algo como Não se pode servir a Deus ao mesmo tempo em que se idolatra o dinheiro, como se fosse um falso Deus. Apenas não se pode idolatrar o dinheiro, excluindo a Deus. Não se pode ser dominado pelo dinheiro. Para ter dinheiro, existem algumas leis que você precisa seguir. Nós temos a lei da compensação, que diz que sempre é preciso dar antes de receber. E o fato é que todos possuem algo para dar. Se você não sabe o que você poderia dar, peça orientação divina. Perceba que segundo a lei da compensação, não se consegue nada de graça. Sempre é preciso semear para depois escolher. Na ciência, isso seria a chamada lei da ação e reação. Então cuidado quando você fica querendo ganhar tudo de graça. Querer esmola? Mantém mendigos na miséria. Você deve dar para receber. Você também deve se livrar daquilo que você não quer mais. Segundo a lei do vácuo, se você desejar algo chegando na sua vida, você deve criar um espaço para receber. A natureza abomina o vazio. Livre-se do que você não quer, para dar lugar ao que você quer. Doe roupas, móveis e utensílios que você não usa mais. E se houver pessoas do seu convívio que deixaram de ser agradáveis, encerre o convívio também, para abrir espaço para novas pessoas, mais alinhadas com você. Outra coisa que você precisa fazer é ter clareza da vida que você quer levar. Algo que eu falo muito lá no treinamento Mestres do Universo é que muitas pessoas não possuem clareza sobre aquilo que querem. E por isso tem resultados insatisfatórios. É necessário ter clareza. Afinal, o que você quer para a sua vida? Traz-se um plano para a sua vida com o máximo de detalhes. E imagine que esse plano já se realizou. E sempre afirme para si mesmo que ele será realizado da melhor forma possível. Invoque a força da imaginação para que ela trabalhe para você. Tudo que você pode imaginar, você também pode criar. Quando pensar em si e nos outros, pense principalmente em termos de prosperidade, sucesso e bem-estar. Pense em si mesmo e nos outros como sendo vitoriosos. Isso vai ajudar para que realmente aconteça. Só o fato de pensar nas pessoas como sendo bem-sucedidas já é um passo gigantesco para que elas consigam ser. Mesmo que elas não saibam conscientemente o que você está pensando a respeito delas, elas irão inconscientemente captar o seu pensamento e serão beneficiadas por essa energia de prosperidade. Veja só que interessante. Fizeram um estudo em que separaram alunos com o mesmo nível de inteligência em dois grupos. Eles eram alunos que tinham o mesmo nível de inteligência e foram separados em duas salas. Então disseram aos professores que uma sala era composta por alunos muito inteligentes, com capacidades acima da média. E a outra sala era a dos alunos mais problemáticos ou mais atrasadinhos. Mas os dois grupos eram, na verdade, iguais. O resultado final é que a sala em que os professores acreditavam que se tratavam de alunos inteligentes obteve resultados muito melhores do que a outra sala de alunos que foram taxados de problemáticos. O motivo é porque toda a energia dos professores mudava, estando numa sala ou na outra. E um estudo semelhante também foi feito com ratos. Em uma pesquisa, algumas pessoas precisavam treinar ratinhos. E aí disseram que alguns ratos eram mais inteligentes e outros eram mais lerdinhos. E o resultado é que os ratos chamados de inteligentes conseguiram evoluir mais no treinamento. Aquilo que você pensa sobre o outro acaba afetando a sua maneira de agir. E também a forma como o outro se comporta. Então cuidado com as opiniões que você tem sobre as outras pessoas. Não fique sempre esperando o pior de todo mundo. Se não, é isso mesmo que você vai ter deles. Apenas o pior. Veja os outros como pessoas vitoriosas, bem-sucedidas, com capacidade de serem prósperas. Veja a luz e o potencial que existe nos outros. E também em si mesmo. Não se veja como alguém pequeno, na sombra de uma grande montanha. E sim enxergue-se no topo da montanha, tendo a vista de cima. Aquilo que você pensa sobre si mesmo é capaz de moldar a sua realidade. Então permita-se o melhor. Permita que o melhor venha até você. Repita para si mesmo todos os dias. Eu me permito o melhor. Repita todos os dias. Repita. Eu me permito o melhor. Isso vai atrair riqueza em uma velocidade assustadora. Teste três vezes ao dia. Os resultados são assustadores. Mas faça todos os dias, por pelo menos 21 dias. Sem falhar. Repita. Eu me permito o melhor. Escreva nos comentários. Eu me permito o melhor. Para você reprogramar a sua mente e limpar as suas crenças. Eu recomendo muito que você assista aos outros vídeos aqui do canal em que eu falo sobre prosperidade. Eu tenho vários vídeos. Assista. Faça a maratona. Sente a Flix nos conteúdos aqui do canal. Tem muita coisa para te ajudar a mudar a sua mentalidade. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até. E aí